E aí gente, mais um vídeo de tirinhas em imagem pra vocês Eu já quero avisar aqui, claro, eu não voltei com a minha voz Esse aqui é o segundo vídeo do dia pra garantir que eu não tenho problema com a monetização Então você curte o vídeo, qual vai ser utilizado é o primeiro vídeo do canal Esse aqui é só um vídeo pra não ter problema com a monetização Mas enfim, mais vídeo de tirinhas pra vocês De memes não, de tirinhas eu errei Mais vídeo de tirinhas pra vocês, podem ir para os memes Para as tirinhas E podem ir, até me acostumar vou demorar um pouquinho Tô com fome demais pra conseguir descansar E preguiça demais pra ir fazer comida Quer pedir um iFood? Você leu a minha mente E aí, o que vamos pedir? Você escolhe Ah, me diz que você quer comer Qualquer coisa que você pedir tá bom, amor Vamos pedir sushi então Ah não, sushi não Hambúrguer então Também não Eu sou uma piada pra você? Que bad é essa, Chico? Tá tudo bem? Ah, você nem sabe, Wesley Eu era feliz com a minha plantação e meu cavalo Aí por um acaso, um dia eu salvei uma das quatro nuvens de um cowboy Então o rei me deu o título de nobreza e fui nomeado guerreiro E desde esse dia não tive um momento de paz na minha vida Eu só queria plantar meu milho e tocar meu violão Mas agora eu sou herói e meu cavalo só fala inglês Espera, o quê? De bagulhos crazy fella Oi, tem alguém aí? Preciso ir no banheiro Mas o quê? Olá Wesley, eu sou o agente patogênico e este é o agente patológico Te sequestramos porque precisamos da sua ajuda para pegar o psicopata Em primeiro lugar, podiam ter mandado um zap Não precisava me sequestrar Em segundo lugar, por que eu? Eu sou a pessoa menos qualificada pra ajudar a deter um pato psicopata Você é o único humano que ele já permitiu escapar Não sabemos ainda o motivo Não há motivo, ele cometeu um erro e eu escapei todas as vezes Patos não cometem erros, Wesley Me diz o nome de algum pato que já cometeu um erro Você está louco, mas está certo Opa, olha só quem acordou, seja bem-vindo de volta, princesa Caraca, eu tô um bagaço, o que houve? A bruxa capivara enfeitiçou sua coroa e quando você a colocou caiu num sono profundo Aí eu derrotei no truco o dragão que ela colocou na entrada do castelo E ele me deixou entrar, então tirei a coroa pra te acordar Espero não ter perdido muita coisa, por quanto tempo eu dormi? Uns seis anos, princesa, mas assiste aqui um resumão dos últimos anos enquanto eu pego uma água pra ti E aí, princesa, preparada para 2022? Todo mundo entendeu? Eu tenho uma dúvida, mãe Quer dizer, prof? Uh, olha lá O Wesley chamou a professora de mãe Eu não! Chamou sim, bebezão Minha vida social tá arruinada, Leandro Relaxa, cara, ninguém vai ficar sabendo Ficou sabendo do carinha que chamou a professora dele de mãe? Lamentável Meu jovem, você que tem visão melhor, pode me dizer qual ônibus que vem vindo? Hum... Aquilo é um ônibus? Bom dia, meu chapa O que vai querer? Bom dia Me vê 300 quilos de carne moída, por favor? Certo, meu nobre Já tá saindo Deu 500 gramas, pode ser? Pode ser sim Na verdade, meu objetivo era 500 gramas Mentira, está blefando O que? Não pode ser Caraca, mano Você derrotou o açougueiro Qual o coletivo de capivara? Manada E por que você colocou capivárias? Ei, peroba, você consegue falar? Se você consegue, me dá um sinal Eu sou seu amigo, pode confiar em mim Fala comigo Eu juro que eu não vou contar pra ninguém Borracha, por que você não está no trabalho? Eu não vou mais trabalhar lá Por que não? Eu não posso continuar trabalhando pra aquele homem depois do que ele disse E o que foi que ele disse? Você está demitido Jovem, você está bem? Não lembro que eu vim comprar Ah, acontece Da próxima vez, tenta fazer uma lista Eu fiz Eu esqueci a lista Se eu correr, consigo chegar em casa antes do Dragon Ball começar? É, e entregar pra sua mãe pão, o leite e a carne moída que ela mandou você comprar no mercado Leite e carne? Você não comprou tudo de pão, comprou? Amor, adivinha o que eu tenho aqui? Não sei Chuta Fala logo o que é Como eu consegui ficar tão cansado essa semana? Sabe de uma? Eu não preciso acordar cedo amanhã Vou levantar tardão Vou dormir tanto que nem vou lembrar meu nome quando acordar Vou ficar relaxadão Treze horas de sono depois Caraca, eu estou pior que antes Deu ruim mãe O que foi dessa vez Wesley? Tem um meteoro vindo pra destruir a terra Nós vamos todos morrer Hum, também? Você não sai desse celular? Nossa vovô, quantas frutas O Brasil é um país abençoado Tudo que a gente planta aqui cresce Tudo? Tudo?